Ministro, como é que você analisa esse impeachment aí? Na verdade, nós que fazemos parte da história do trabalhismo, nós podemos identificar mais uma tentativa de golpe. Não existe absolutamente nada que justifique a abertura desse processo, não houve crime de responsabilidade. Agora, lógico, por parte daqueles que legitimamente fazem oposição, é legítimo brigar, mas não querer derrubar uma presidenta eleita pelo voto da maioria dos brasileiros e que, a despeito de não estar satisfazendo a todos, é verdade, políticas econômicas têm críticas que, inclusive, são legítimas, mas nós não podemos, por conta disso, derrubar um presidente que foi legitimamente eleito nas eleições do ano passado. A oposição diz que vai ter o apoio das ruas para derrubar ele, mas eu acho. Não, as ruas saberão se manifestar. Nós temos visto aí uma parte que, sem saber sequer os riscos que esse impeachment pode trazer para o Brasil, em termos de democracia, em termos de ter um vice-presidente, digamos assim, nós não vamos ter um novo processo eleitoral, nós vamos dar posse a um vice-presidente do PMDB, sem críticas ao partido, sem críticas a ele, mas não vai haver uma nova eleição. Então, é bom que a população tenha conhecimento. Nós já vivenciamos um golpe em 64, uma tentativa de golpe em 61, que Brizola conseguiu fazer, garantir a aposta do vice-presidente João Goulart na época, tivemos o suicídio de Getúlio Vargas, enfim, a nossa história já mostrou que golpes como esse levam a um longo período de instabilidade, o Brasil não aguenta mais isso. O Cílio disse que o golpista é o Michel Temer. É uma opinião pessoal do nosso, se Deus quiser, futuro candidato a presidente, Ciro Gomes, mas o mais importante é que nós não podemos conviver de quem quer que parta uma tentativa de golpe, que isso vai ser muito ruim para o Brasil. Como foi dito na nota, inclusive o senador Tasso Eressat, que é mesmo sendo de oposição, colocou, o que está em risco não é o mandato do João Presidente, é a democracia.